Salve, salve, rapaziada, beleza? Tá falando Fizeira? Rapaziada, é o seguinte, mano. Tamo aqui com o nosso querido amigão aqui, com o meu parceiro. Zenonzera, o brabo, velho. Uau! Rapaziada, é o seguinte, né? O jogo de hoje, rapaziada, que a gente vai trazer aqui a gameplayzinha aí e o Zenonzera, como tá jogando. É o Stray Close, mano. Ele tem na Steam, caso vocês queiram jogar, beleza? E a gente vai tá fazendo uma playzinha aqui, jogando esse joguinho massa de terror, beleza? A avaliação dele é meio bosta na Steam, mas o jogo é da hora. O Zenonzera me recomendou, né? Vamos ver se o jogo do Zenon que ele recomendou é bom, né, velho? O jogo é bom, pai. O jogo é bom. Sim, bora, rapaziada. Lembrando que o jogo, rapaziada, não tem dublagem, tá? Não tem dublagem, não tem tradução PTBR, não tem nada. Sim, bora, velho. Mano, falta que o bagulho acende no botão esquerdo, né, do mouse, né, velho? Será que dá pra trocar? Acho que dá, hein? Flash e chat, tá. Vamos aplicar e vamos. Coloca no app o seu, pô. A luz pra acender. Tá no teclado, no mouse mesmo. A verdade é que tem pouca coisa, né, pra fazer, né? Tem, pequeno, né, esse joguinho. Beleza. Aqui não tem nada pra fazer, eu acho. Será que é pra entrar aqui? Não. Acho que ainda vai depois, né? Beleza. Como é o nome desse troço mesmo, é... Bichação? Não. Esse troço aqui, viado, símbolo. Símbolo, galera, símbolo. Símbolo, velho. É símbolo de facção? De facção. Civi, de civi. Ah, eu esqueci o nome, é... Risky. Sei lá o nome, só pô. Caixa de fuzil. Banco. Estrela, é estrela cadente? Estrela cadente? Ei lá, o nome desse troço aí. Ai, caramba. Uau, uau. Vamos lá, vamos lá. É um foda que tá em inglês, velho. Vou ler, vou ler pra você lá. Meu nome é Johnny. Andy Twiss é eu. Ruzbande, David. Nós não me lembram. Eu não me lembro. 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 Caramba, é ler tudo esquizofrênico, mano. Ler tudo esquizofrênico, atrasado no cérebro. Rapaziada, vai traduzir aqui, mano. Vai resolver esse pãozinho aqui. Como tá em inglês. A gente vai ter que traduzir e ver qual que é a resposta. Provavelmente. Se não me engano, é pra cá, eu acho. Tomou? Acaso aí, né? Acho que era aquela lá que não é isso. Não é que estava. O jogo aqui é do demônio, velho. Parece que dá mais medo que o devor, hein, mano. Essa porra. Esperar? Acho que não, hein. Pô, viado. Isso aqui vai dar muito medo, viado. Essa porra. Alguém em casa? A foda é que eu tô acostumado com o devor, né? O devor é mais capilotesco. Ó, a bichinha tá aqui em cima já. Vou dar ponto. Tem alguém? Tem um bicho aí? Vira de costa pra ela. Pô, meu negócio. Pô. Caralho, viado. Essa porra. Olha pra ela, desgraminha. E aí, desnutrida. Ô, Gui, olha pra ela, Gui. Olha pra ela, Gui. Olha pra ela. Ela vai perseguir nós, viado. Fodeu. Pô, tu tá, viado. Caralho, que bicha feia, meu irmão. Ela tá olhando pra mim, viado. Ela vai pegar eu. Vem pra cá, vem pra cá. Passa olhando pra ela. Passa olhando pra ela. Vai, vai, vai indo, vai indo. Vai indo, vai indo. Acho que ele tá aqui, é. Olha aí essa casa aí. Olha esse quarto aí, olha esse quarto aí. Ela tá vindo mesmo assim? Não, não. Foi que eu apaguei a lanterna. Viado, eu acho que vai ter mais um bicho aqui, viado. Viado, não trola não, Gui. Tô tentando não olhar pra ela. Pô, viado, tô vendo o bicho aqui, viado. Pode vir, viado. Corre pra escada e olha pra trás. Vem, viado. Eu tenho que ficar olhando, Gui. Senão ela vai vir atrás. Acho que ela não vem e vai, não, hein. Vai, vai confiando. Eita, porra. Ouf, ouf, caramba. Calma, Gui. Tem um bicho aí em cima, viado? Foi ela que gruniu. Tem um bicho correndo aí em cima, viado. Ah, viado, agora... Ah, Gui. Nossa, tem que passar lanterna nele. Desliga a porra da lanterna, viado. Desliga a porra da lanterna, viado. Fui tra... Ah, viado, fui traçado, viado. Desliga, quando ele vem, você vai... Olha lá, olha lá. Desliga, desliga. Parra, desliguei, desliguei. Chega, chega, chega. Vem agachado, agacha. Aperta o C, eu acho. Dá pra agachar? Eu não consigo agachar, viado. Ele tá ali em cima. Ele tá na minha frente, na minha frente, ele tá. Onde é você, viado? Eu venho aqui, chega. Ele tá aqui na minha frente, aqui, ó. Na minha frente. Caralho, calma. Deixa eu aumentar o meu brilho. Caralho, velho, dá pra ouvir nada, mano. Tá, me achei, me achei, me achei, me achei. Ele tá na onde? Você tá na onde? Ele tá aqui, ó. Na minha frente, passou. Você subiu já a próxima escada? Hum, ele tá na minha... Ele tá na minha frente. Poxa, o pássaro aqui. Não, viado, eu tô aqui parado, travadão de lança, viado. Eu não sei onde tô ouvindo porra nenhuma. Caralho, viado. Eu passei no corredor. Velho, eu não consigo passar, não, Gui. O bicho tá na minha frente, eu não consigo ver nada, mano. Não consigo ver nada, velho. Eu não tô conseguindo chegar ali, eu não consigo enxergar nada, velho. Tá tudo escuro. Tá um bom. Dá uma... Dá uma piscada pra mim, de luz. Só pra mim ter uma noção. Piscando. Vai piscando. Tá vendo? Nossa, é... Ah, tô vendo. Tá? Tá na onde? Ele tá atrás de mim, mano. É qual? O bicho que segue? É, velho. O que vê no escuro, o que não pode acelhar a luz. Dá, pisca, pisca. Caralho, eu sei onde você tá. Tá nesse quartinho aí, viado? Pisca. Pisca. Tô na sua frente, pisca. Caralho, viado. Ah, tô aqui na sua frente, ó. Vem, segue, 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 segue. Ele tá na esquerda, tá? Sai o corredor, sai o corredor. Cuidado, não entra aqui não. Tem outro, ó. Não pisca aí, tá... Não tem outro. Caralho, viado. Dá pra ver nada. Aqui, 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 aqui. Acho que é aqui que é pra vir, já. Caralho, não dá pra ver nada, velho. Dá pra ver nada, mano. Muito escuro. Cara, é muito tático, né, viado? Nossa, não acende a lanterna, viado. Vai ter que virar pra esquerda e subir a escada. Subir a escada. Não, viado. Não, viado. Ah, tá. Não tem nada aqui, não. Vai ter que descer, viado. Vai ter que descer. Aparecer o objetivo pra você? Apareceu, apareceu. Objetivo completo, bora. Caralho, viado. Gui. Porra, que susto, viado. Tá aqui, viado. Não tira o olho dela, não. Vou virar, vou virar, vou virar. Virei? Olha aí dentro. Tá, tem uma carta aqui. Beleza? Cara, viado, esse bicho tá muita aflição, viado. Meu Deus do céu, viado. Que lindeza. Dá um selinho aqui, ó. Vai lá, pega e te traça aí, senhor, viado. Corre pra fora, corre pra fora. Corre. Boa. Caralho, meno. São uns caçadores de demônios. Eu acho. Caralho, velho. Correu pra caralho. Mano, é onde agora, hein? Será que é? Não sei não, velho. Tá andando, não andando. Safado. Olha a musiquinha. Caralho, viado. Que susto, meno. Cuidado, não tira, não. Tira a cara, não. Boa. Olha pra frente, olha. Olha pra frente que eu tô olhando pra ela. Vai, vai. Pode ir, pode ir. Puta, mano. Tá lascado aqui. Não vai ter que passar sem lanterna, viado. Tem uns bicho aí? Apaga a luz, apaga a luz. Apaga a luz. Tem dois, mano. Ó, segue, ó. Segue, ó. Andar junto. Olha o vermelho dele. Calma, tem outro aí do seu lado. Não, não liga não, Gui. Tá maluco? Os caras querem matar nós? Caralho, meno. Você quer matar nós mesmo? Tem um aqui, tem outro aqui. Calma aí. Parece que eu tô na música, é? Uhum. Tem a música ali embaixo. Apaga a luz. Apaga a luz, apaga a luz. Aqui tem que apagar a luz. Tem um bicho aqui, ó. Calma aí, gay. Tem um bicho aqui, velho. Eita, porra. Sai daí, tá no seu pé. Corre, corre. Hum, fui traçado, viado. Calma, viado. Sai fora, sai fora, sai fora. Viado, essa puta aí, viado. Viado, é agora. Vai ter que atrair ela pra lá. Vamos atrair ela pra lá. Vamos aí. Apaga a lanterna. Vai lá vir pra cá. Ai, cara. Ela foi pra lá, viado. Mentira, viado. Ah, viado. Filha da puta, mano. Ela foi pra lá, velho. Pra atrapalhar o rolê, velho. Será que eu não consigo por aqui, não, gay? Ah, não consegui, não. Tem que ser por ali mesmo. Calma, calma. Ela tá vindo. Apaga a lanterna, apaga a lanterna pra ela vir. Calma. Para, 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 para. Aí, agora vamos. Vamos atrair ela pra cá. Vamos atrair ela pra cá. Viado, o bicho tá vindo pra cá. Viado, o bicho da lanterna tá vindo pra cá. A manequina. A manequina tá aqui. Ai, cara. Na ponte. Ah, você tá na onde? Tá aqui em construção. Ah, tá. Cara, que susto. Pensei que tava lá atrás ainda. Tá, velho. Fica suado. Ela tá atrás de mim, velho. Mas aí, tô olhando lá. Bora, bora, bora. Caralho, essa puta fica seguindo, velho. Minha mão tá suando, velho. Tá, acho que nós pegamos o objetivo, velho. O objetivo tá logo aqui na frente, ó. Aí, já era. Aí, o objetivo completo. Olha pra ela. Caralho. Caralho, velho. Olha pra ela, gay. Olha pra ela, gay. Olha pra ela. Vai, vai. Vou tirar a print. Fica aí, fica aí do lado. Fica aí do lado. Deixa eu tirar a print aí. Ó, tô com a minha amiga aqui, ó. Maniquim do grau. Fica do lado dela, gay. Fica do lado dela. É sério, eu vou tirar aquela fotinha. Aquela fotinha incêndi. Ah, pronto. Tirei. Luiz! Oxe, você morreu, velho? Você morreu? Olha o manequim de cara santa, não. Olha o manequim de cara santa, não. É lógico que... Olha pra trás de você, velho. O quê? Olha pra trás, aí. Maniquim, viado. Ah, mano. Fio de rapariga, mano. Fio de rapariga mansa, velho. Puta de manequim, velho. Vagabunda. Nossa. Tavam dois, mano. Mano, esse aqui é o jogo mais suave que eu joguei, velho. Até agora. Tranquilo. Vem de boa, velho. Vem, pode vir que eu tô com a lanterna. Pode vir. Aí, bora. Bora. Vai lá. É nóis. Vamos embora, velho. É nóis. O jogo deve ser curto, o Stay Closed. Acho que esse jogo deve ser muito curto, velho. Para de entregar o negócio lá pro cara. Acho que é só essas fases aí. Entregar uns negócios e tal. É ali, a casa. Ali, ó. Só que os bichos começam a aparecer aqui fora agora, hein. Cadê? Não tô ganhando nada. Tá ali, ó. Tá ali naquele canto ali, ó. Ah, é verdade. É isso aqui, velho? Tá uma porra, mano. O meu gênio vai entrar num sótão, mano. Que isso? É. Agora. Agora eu quero ver. Agora o bicho vai pegar agora, hein. Agora eu comecei a gostar do game, hein. Ai, ai, ai. É logo um manicômio, velho. Não, né? Meu Deus. Não é nada. Meu Deus. Metei macha, fi. É agora. Tem uns bonequinhos pendurados ali, velho. Ah, porra, mano. Acho que eu vi alguém ali, pô, em pé. Caralho, né? Ah, meu Deus. Tô com receio. Tá muito, muito cantinho, velho. Só tá descendo mais. Apesar que o jogo é simples, né? Então não tem muita coisa. Caralho, velho. Isso aqui vai dar muita bosta. Eu achei que agora nós estamos em uma casa, mano. Porra, isso aqui, mano. Que brisa da porra, hein. Estava? Acho que é. O objetivo completo. O objetivo completo. Puta, agora fodeu. Aqui foi suave. Por enquanto. Agora fodeu. Tom descreve rapines. Rapines é felicidade, hein. Puta, você quer traduzir? Vou traduzir aqui rapidão pra nós. Esse rapine deve ser... A tradução deve ser felicidade, eu acho. Oxe, o Lulus não merece felicidade. A gente passou mó suave agora na volta. Devagar, viado. Devagar, devagar. Tô sentindo o barulho do bicho aqui, viado. Tô sentindo o... Tem um bicho aqui, viado. Apaga a luz. Sério, sério? Calma. Qual o bicho aqui é? Calma. Ai, viado. Tá me deixando tenso. Calma, viado. Relaxa, relaxa. É a mulher. Pô, bota a luz. Bota a luz, bota a luz. É a... É a... Puta, tem outro. Calma, tira. Tem outro, bicho, viado. Tirou. Deixa ele vir pra trás, pra trás. Puta, mano. Fodeu, mano. Era o e-1 dele, mano. Calma, viado. Vai ter que atrair ele pra cá agora. Agora, fodeu, mano. É, o Toulos era nóis, velho. O Toulos era nóis, velho. É, o Toulos é nóis. Cara, ainda assim é tolo mesmo, né? Isso que é o foda. Olha pra direita, hein? Olha que não vai enxergar... Olha que não vai enxergar... Porra nenhuma, mano. Ai, filha da puta. Passa. Não tem ninguém aqui na direita, velho. Acende a luz aí. Vai, senão. Acende a luz. Tem que acender a luz, pai. Calma, viado. Tá acendendo. Fecha. Paga a luz. Será que tá os dois juntos lá, mano? Tá, tá os dois juntos. Vai ter que atrair ela pra cá. Tá vindo. Atrai ela aí. Aí, tá bom, acho, já, né? Tá, passa lá. Tá, vou lá ver, lá. Tá. Tá, a luz ligada. Ele tá lá na... Na esquerda? Na outra porta, ó. É. Na esquerda? Tá naquela porta, ó. Na mesma posição daquela vez. Quer passar aqui? Vou passar... Pra mim, vê lá o outro lado, já. Tá aqui do outro lado, já. Você vai conseguir vir? Já vim, já. Aí, boa. Aqui não tem ninguém. Tá aqui, Ano. Tem que subir rapidão, né? Ah. Ah, calma. Respirar. Para de olhar, viado. Olha aí não, pô. Ela descia, ó. Subiu? Tá aqui, tá aqui. Não tem apagado. Dá pra ver o volto dela. É. Você tá aí, é? Vai. Apaga. Mais um pouco ou tá bom? Tá bom. Melhor assim. Bora. Acho que dá mais um pouquinho, viado. Apaga aí. Tem que ser apagado. Tem que ser apagado. Esquece. Tem que ser apagado o meu ovo. Cagou. Vai. Vai, pode ir. Vai, vamos? Bora. Um, dois, três, e já, vai. Fagar. Tô indo. Olha a primeira, hein? Olha a primeira. Tá, ele tá aqui em cima. Mostra, ó. Virou. Espera ele voltar. Virou. Tem cara, tem costa. Calma, vou olhar ela aqui. Vou olhar a outra aqui. Vou olhar na outra aqui. Vem, vem, vem. Tá. Como é que eu vou olhar pra ele? Vou olhar, eu vou esperar. Ele tá voltando. Calma. Olha, ele já passou, viado. Se você conseguir vir, olhando pra ela. Pode vir? Vem, vem, vem. Pode vir, pode vir. Pode vir? Calma, calma, calma. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí, que ele tá voltando pra cá. Ele tá voltando pra cá, mano. Vou ter que subir um pouquinho aqui. Ele tá voltando pra aí, ó. Calma. Calma, calma. Quando eu falar, vem. Calma. Pode vir, viado. Pode vir, viado. Pode vir, viado. Vai, vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Macha, viado. Macha, macha. Só progresso. Caralho, passou pra caralho. Passou pra caralho. Fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Next Station. Olha, tá bem ali camperando, safado. Camper maldito. Chega, Zenão. Toma aqui. Tem barulho de chuva agora. Olha o símbolo da Epic aqui, velho. Ih, caralho. Os caras meteram o símbolo da Epic aqui de Mario Legends, velho. Caralho, meteram o símbolo da Epic. Caralho, apagar o símbolo da Epic. Caralho, apagar o símbolo, apagar o símbolo da Epic. Tem bicho aí? Tem. Sabia que eu tava escutando o rosto. Tá claro, ele não vem noizão. Próxima estação, Next Station. Ai, viado, passa aqui. Ah, vem tu. Caralho, aqui é mais cenebroso, tá? Aham. Aqui já é mais cenebroso. Filmaria, doida. Ei, rapaz. Olá. Deixa ela vir, deixa ela vir pra cá. Próxima estação, Next Station. Agora, só passar agora. Deixa ela vir mais, deixa ela vir mais aqui. Tá bom, será? Ai, agora passa. Tá, pô, ela vem toda encamanhada, mena. Toda trouxa. Toda gobrada. Toda torta. O sapo tá ali no canto, ó, viado. Devagar, passa devagar. Tô passando. Ó, tem que ir pra lá, o outro lado. Porque ali tem um sapo ali na frente, ó. Ah. Tem que ir pra aquele lado ali, ó. Devagar, viado, devagar, devagar. Tô passando devagar, gay. Vem pro canto aqui, ó. Vem pro canto tem outro aqui na esquerda. Não sei, tô indo aqui, ó. Não acende a luz, viado. Não acende. Não sei, gay. Calma. Não, sem pressão. Tá me deixando contar de mijar. Caralho, tá me deixando contar de mijar, velho. Muito tenso, mano. Calma, boa. É aqui? Não sei. Será que... Não, não é aqui. Eita, porra. Mentira, é pra cair? Como que não vai subir? Apaga essa luz, apaga a luz. Como que não vai subir de volta, viado? Não, tem um bicho, viado. Vai ter que cair. Tem um bicho atrás de nós. Cai, cai. Desci. Calma. Tá em cima de um trilho. Pode acender a luz. Caralho, viado. Vai pegar lá. Mó labirintão gigante. Escuro pra caralho, velho. Não, ela vai curar, sobe. Nossa, viado do céu. Nossa, Gui. Quase, hein, mano. Gui, eu nem vi ela, viado. Fica mirando pra ela aí. Tá, olha pra trás aí, vê se tem alguma coisa. Quer que eu traio ela pra... Quer que eu... Coloca ela pra lá, vira ela pra lá. Ela vai seguir você aí. Então vai, deixa eu, deixa eu, então. Deixa eu. Tem que ir nós dois pra lá. Tem que ir nós dois pra lá. Bora, chega. Paga. Muito tenso essa porra. Calma. Mas cadê aqui, ó? Tá, tem um bicho aqui em cima, tá? Eu tô ouvindo um barulho de bicho aqui em cima. Tem um bicho aqui em cima. Calma, ó. Tá. Ai, que arrepio, velho. É muito tenso, velho, esse jogo, mano. Ai, deixa eu dar um gole d'água aqui. Caralho, viado, eu tô com vontade de mijar, velho. Tô com vontade de mijar, velho. Tô com vontade de mijar, velho. Meio um gole d'água. Caralho, que jogo tenso, rapaziada. Que jogo tenso, mano. Ai, muito tenso. Calma, Zeno, é o bicho, viado. Não acende, não. Calma, tá escuro pra caralho agora. Calma, viado, calma. Puta, calma, tem dois bichos aqui. Será que... Calma aí. Você tá na onde? Tô aqui, só atrás de você. Tá, tá. Tá, calma. Precisa ver, viado. Não tem uma estátua dela ali, ó. Tem uma estátua ali. Tá, só tem o bicho de luz aqui, velho. Olha aí do lado aí, olha. Nossa, tem dois, viado. Sim, tem dois, mas é só passar pelo meio. Mas olha se não tem uma estátua aí. Se escutar uma estátua, você corre pra cá, viado. Vai. Tá, vai. Eu vou te guiar, viado. Caralho, viado. Ó, calma, viado. Você vai estar muito pra esquerda, cuidado. Vem pra direita. Direita. Sua direita, sua direita. Boa, gay. Eu tô enxergando nada, gay. Puta, viado. Vem, vem. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir reto. Pode vir reto, pode vir reto. Só reto, só reto. Vem, vem. É porque é muito escuro, viado. A gente acha que tá perto, mas não tá perto deles, não. Boa, boa. Caralho, viado. É muito escuro, gay. Não dá pra ver nada. É, pai. Tá a porra, mano. Caralho, não chega nunca, mano. Essa parte eu acho que ela é longa, viado. Por ser o final, hein. Será que não? Não joga praga não na Play. Deixa eu dar uma olhada aqui, né? Vem com calma, vem com calma. Eu usei. Tem um na esquerda, tá? Tá. Na direita também, eu acho. Tô ouvindo o barulho deles, ó. Tá, tem um ali na frente, ó. Tem um ali na frente, ó. Tá vendo? Tô, tô. Tem que ver se não tem nenhuma boneca aqui, mano. Até agora não apareceu nenhuma. Tem outro aqui do lado, aqui, ó. Tem que seguir a reta aqui, ó. Cadê você? No meio desses dois bagulho aí, ó. Cadê? No meio dessas duas cadeiras. Ah. Cuidado, cuidado, cuidado. Tem um atrás de você. O outro sumiu que tava ali. Acende só você, acende só você. Deixa eu dar uma olhada lá. Vem cá, velho. Dá a volta nela. Vem cá, vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Não, pra trás não, pra trás não. Vem pro lado, pro lado. Sua esquerda. Isso, dá pra sua esquerda. Dá pra sua esquerda aqui, vem. Pra sua esquerda. Porque o bicho tá aí, ó. O bicho tá na direita. Calma aí, velho. Vai, pode ir. Pode ir lá. Não vai descer agora. Como que não vai descer, velho? É na onde? Aqui, né? Passou a direita, né? Desce, passou a direita. Ó, eu vou mirar a lanterna dela. Olha pro lado aí. Tem um só lá, velho. Sim, mas... Desceu. O da direita desceu. O da direita desceu. O da direita desceu. Será que dá pra ir, velho? Dá, velho. Eu acho que dá pra ir. Vem, vem indo pra trás. O da direita desceu. Calma, voltou. Ele tá voltando. Tá voltando, 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 voltando. Ele tá voltando. Tá, tá, tá. O foda é que ela vai vir andando, né, mano? Tem que dar um pinote nela aí, velho. Não dá pra... Ó, ele tá saindo. Ele tá saindo. Ele tá saindo. Vira pra lá. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Eu vou tentar levar ela lá pra trás. Você quer vir comigo? Não, fica aí que eu vou tentar levar ela lá pra trás sozinha. Ela tá em mim, velho. Ela tá focada em mim, mano. Você quer vir pra cá? Calma, deixa eu botar. Mano, você vai tirar aquela... Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Nossa. Calma, dá pra atrair mais pra cima? Calma, vamos. Deixa eu botar. Vai, vai, vai. Vim, vim. Pode vir mais, pode vir mais. Pode vir, pode vir. Pronto. Já tá bom? Mais? Boa. Tá bom, agora vamos... Passa mais um pouquinho. Atrela pra cá. Aí, agora... Assim tá bom. Tem que passar lá correndo, tá? Não correndo, correndo. Não correndo, literalmente, tá ligado? Mas, tipo, vou... Antes que ela volte. É. Calma, viado. Espera aqui, ó. Esse mon... Esse monstro aqui, ó. Vai, viado. Ele subir, viado. Espera ele subir de volta, viado. Vai, viado. Se tiver um maniquê aqui, ainda precisa sentir a luz, viado. Vai, vai. Subiu, subiu. Calma. Tem um bicho ali na frente, viado. Parou, parou. Para, 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 para. É um cara, viado. Ai, viado. É o véio. E agora? Será que não vai nele? Aí, vai pra o quê? Ah, tá entrando no trem, velho. Será que não vai vazar já? Bichação. Eu acho que é, velho. Vai entrar pra ele assim. Vai fazer mais um... Ah, mentira. Tem um aqui fora, velho. Caralho, viado. Que susto, mena. Susto. Cuidado, tira. Não tira, não. Tira a cara, não. Olha pra ela, gay. Olha pra ela, gay. Olha pra ela. Vai, tira a parte da F2. Coi, 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 coi. Puta, viado. Tem outro lá, viado. Logo na... Vem, vem com o carro. Ah, tem uma puta aqui do canto. Vai, poxa. Vai, poxa. Olha a outra aqui. Olha na outra aqui. Vem, vem, vem. Pode vir, viado. Pode vir, viado. Pode vir, viado. Vai, vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Poxa, viado. Poxa, só progresso. Caralho, passamos pra caralho. Passamos aqui, Paulo. Passamos aqui, Paulo. Caralho, que susto. Porra, viado. Eu pensei que tinha acontecido alguma coisa, velho. Oh, esqueci. Pousado. Tem bicho aqui, ó. E agora? Olha o sapo lá. Oxi. Ai, eu corri, viado. Foi mal. Ah, vai, que o nó sobe. Nossa, viado do céu. Nossa, Gui. Quase, hein, mano? Olha só a cana aí, viado. A sua frente, velho. Não dá, viado. Como é que eu vou chegar? O bicho é preto? 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 O bicho é preto?